Vamos falar mais sobre esse assunto, dando sequência aqui a essa nossa cobertura com Marcos Nobel. Ele é presidente da Federação Israelita no Brasil. Marcos, muito obrigada. Antes de mais nada, evidentemente, no momento de guerra, de conflito, as nossas condolências. Estamos aqui olhando com muito cuidado o que acontece na região. Bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado, um bom dia a todos. Shabbat shalom, como nós falamos em hebraico, hoje é um dia sagrado para a comunidade judaica. Hoje é o dia Shabbat. E também temos uma festa judaica, que é a festa da Torá, Sim HaTorá e Shem Yatzeret. Então, nada mais triste do que nós acordarmos num dia como esse e vermos essa barbárie que está acontecendo. Eu digo que não é um crime contra Israel, não é um crime contra a comunidade judaica, isso é um crime contra a humanidade. Qualquer pessoa que vê uma cena absurda dessa, terroristas, cruéis, entrando e invadindo a soberania de um país, matando jovens inocentes, crianças, mulheres, idosas, isso é uma barbárie, isso é um crime sem precedentes. Isso é um crime de organizações terroristas que querem a destruição do Estado de Israel. Não existe como negociar com uma organização terrorista que quer destruir um país. Mas eu quero frisar aqui que a guerra de Israel não é contra os palestinos. Os palestinos trabalham dentro de Israel. Quase 100 mil palestinos vêm todos os dias da faixa de Gaza para trabalhar dentro de Israel. Os palestinos são bem recebidos em Israel. Os árabes, israelenses, são pessoas que têm os mesmos direitos. São pessoas que frequentam hospitais, eles estão na diretoria de hospitais. Até no Supremo Tribunal nós temos muçulmanos dentro dessa categoria do Supremo Tribunal. Ou seja, eles têm o seu papel. Então a guerra de Israel não é contra esses palestinos. A guerra é contra esses grupos terroristas que querem destruir o Estado de Israel. E esses grupos terroristas oprimem a sua própria população. Porque eles sabem que vai ter uma retaliação agora do governo de Israel. E essa retaliação, eles vão colocar a população civil de Gaza como escudo para se protegerem. Então é essa a parte triste dessa história. Um grupo que ataca cruelmente e ataca a soberania de um Estado e não se preocupa com a sua população. É isso que nós estamos vendo nesse triste dia de guerra. Marcos, enquanto conversamos, as imagens ao vivo da CNN Internacional. É nesse momento 18 horas e 37 minutos em Israel. É noite já avançando por lá. Marcos, você enquanto presidente da Federação Israelita no Brasil. O que você espera em termos de ação do governo brasileiro e da comunidade internacional diante desse conflito? Veja, nós esperamos, assim como do governo ou também de todas as entidades, repudiar esses ataques. Como eu falei antes, esses ataques não são ataques contra Israel, contra a comunidade de Israel. São ataques contra a humanidade. Eu recebi inúmeras mensagens de amigos meus aqui no Brasil, em São Paulo, totalmente estarrecidos com o que aconteceu. Então, o que nós esperamos é um repúdio total de todas as entidades que querem ver a paz, querem ver a humanidade ficar bem. Então, é inconcebível que alguém não condene esses ataques acontecidos hoje em Israel. Marcos, Lourival Santana, nosso analista de Internacional, também está conosco nessa conversa. Lourival Santana. Bem, existem 4 milhões de palestinos, 2 milhões vivendo na Cisjordânia e 2 milhões vivendo na faixa de Gaza. A faixa de Gaza sob bloqueio de Israel, com muitas dificuldades. Os próprios doentes têm dificuldades de acessar hospitais do outro lado, na Cisjordânia, no meio está Israel. Não podem usar o mar para pescar, para logística. O aeroporto foi destruído por Israel, isso na faixa de Gaza. Na Cisjordânia, existe uma política de expansão das colônias judaicas no território palestino. Existe uma demolição sistemática de residências palestinas, por falta de autorização de alvará do governo israelense, que, por outro lado, continuamente dá alvará para novas residências de colonos que chegam, muitas vezes de lugares muito distantes, da Rússia, Belarus, Ucrânia, sem sequer falar hebraico. Então, existe um outro lado dessa história, que é o ressentimento que os palestinos vêm alimentando ao longo de anos por não conseguirem ter o seu próprio Estado. É bem verdade que as lideranças palestinas têm cometido erros que, de fato, acabam prejudicando os palestinos. O Hamas se alimenta da violência, da radicalização e da guerra. O Hamas provoca guerras periodicamente. Eu cobri várias delas, inclusive. Por sua vez, a liderança do Fatah, da autoridade palestina na Cisjordânia, também é uma liderança muito acusada de corrupção e que também não tem conseguido levar adiante as negociações. Os colonos judaicos, os colonos judeus, na Cisjordânia, são protegidos pelas forças armadas israelenses. Eu vi relato outro dia da BBC de um repórter que estava gravando, no momento em que ele estava na casa de um palestino, cuja família mora lá há muitas gerações, um colono entrou no quintal dele, armado, chutou, era um senhor já mais de idade, chutou a virilha dele, ele caiu, a família assistindo. Esse colono gritou, vai embora daqui, aqui não é a sua terra. E eu repito, esse palestino mora lá há muitas gerações, a família dele. Voltou e foi visto pelo repórter da BBC cumprimentando um soldado israelense armado também em uma viatura. Então, esse tipo de atitude que se radicalizou, se intensificou nesse atual governo do Netanyahu, ele também alimenta a violência e, num certo sentido, para, do ponto de vista dos árabes, justifica esse tipo de resposta do Hamas. O ministro da Segurança Pública, Itamar Ben-Gavir, ele foi condenado pela própria justiça israelense por racismo contra os árabes e ele incita continuamente a violência dos colonos contra os árabes. Aliás, ele era um líder desses colonos em Hebron, que é uma cidade árabe, palestina, tradicional, e que tem ali uma pequena colônia judaica. E aí, esses colonos judeus podem andar livremente armados e, muitas vezes, executam crimes, ataques contra os palestinos e que, por sua vez, às vezes, criam células também armadas e terroristas e esse conflito se retroalimenta e essa violência interessa para os radicais dos dois lados. Não existem radicais só do lado palestino, mas também do lado israelense, que, aliás, esses radicais estão no governo agora. Esse é o governo mais ultranacionalista da história de Israel. Marcos Nobel, para apenas aqui fazer a colocação, Marcos Nobel também está com a gente, presidente da Federação Israelita no Brasil. Enquanto a gente ouvia Lourival Santana, nosso analista de Internacional, as imagens aqui na tela para quem está na CNN Brasil, porque seguimos essa nossa conexão com a CNN Internacional. Temos, do lado direito do seu vídeo, as imagens de agora há pouco, explosão na faixa de Gaza, é o contra-ataque de Israel após o ataque sem precedentes ao território israelense. Do lado esquerdo do seu vídeo, são imagens ao vivo. Em alguns instantes, em alguns momentos, a gente observa aqui, durante a nossa programação, alguns clarões. São justamente explosões que acontecem no momento. E, na sequência, colunas de fumaça também a gente consegue observar. Nesse momento, a noite avança por lá, o que dificulta as imagens. Porém, aqueles clarões que a gente conseguiu observar há pouco, há instantes, foi justamente por conta dessas explosões que acontecem agora na faixa de Gaza. E aí a imagem no canto direito do seu vídeo, ainda num fim de tarde, as explosões que aconteciam, olha só, os bombardeios acontecendo, e as várias colunas de fumaça. Imagens da CNN Internacional, para você que acompanha aqui a nossa programação. O Marcos Nobel, ele é presidente da federação, olha só, a gente consegue ouvir, e olha só, a explosão acontecendo na faixa de Gaza, é contra-ataque em andamento nesse momento. Lembrando que em território israelense, também há conflitos, conflitos terrestres. Informação do porta-voz da defesa das forças, das forças de defesa de Israel, dava conta numa entrevista à CNN Internacional, de que há prisioneiros de guerra e reféns em território israelense, portanto, conflito também em andamento em Israel, enquanto na faixa de Gaza, eu registro para você das explosões. Agora há pouco, essa explosão, que a gente vê aí no canto direito do seu vídeo, e ainda há ataques acontecendo no canto esquerdo do seu vídeo, as imagens ao vivo, lembrando, noite avançando por lá, e os ataques acontecendo. Em território israelense, falamos em pelo menos 70 mortos na faixa de Gaza, informações dão conta de mais de 100 vítimas, quase 200 vítimas, informações que vão sendo atualizadas a todo momento. Seguimos a nossa conversa com o Marcos Nobel, presidente da Federação Israelita no Brasil. Marcos, durante... Por favor, por favor. Eu só queria fazer alguma complementação com a colocação do Lorival. Veja, Lorival, esse ataque é inadmissível. Nada justifica um ataque covarde como foi feito hoje, ok? Nós não podemos colocar fatos históricos para justificar um ataque absurdo que aconteceu hoje na soberania de um Estado. E eu volto a frisar, 40% das crianças internadas no maior hospital de Israel na ala pediátrica são crianças palestinas, muitas que vivem dentro e muitas que são transferidas de Gaza, da Cisjordânia, para se tratar em Israel. Nas universidades israelenses, vou pegar a Universidade de Haifa, mais de 40% dos alunos são alunos árabes israelenses. Ou seja, essa população tem o direito de ter o estudo, a saúde dentro do Estado de Israel. É óbvio, nós estamos num governo controverso, mas a população tem o direito de se manifestar de uma manifestação pacífica. Ou seja, a democracia é exercida em Israel mesmo quando você tem um governo controverso. Isso é um fato que temos que levar em conta. E outra, o governo de Israel é uma união. Como que o governo vai negociar a paz com os palestinos quanto se os próprios palestinos não têm uma união? Se Fatah briga com Hamas, e Hamas, que é um grupo terrorista, domina e oprime a faixa de Gaza e impede qualquer negociação com o Estado que eles querem destruir. Isso é uma coisa muito importante. De novo, Israel, quando vai retaliar, ele vai retaliar alvos do Hamas. Ele evita atacar locais onde tem cidadões civis. E, ao contrário, Hamas quer matar os cidadões civis de Israel por ódio. Então, esse é o grande problema. Essa é a grande diferença entre você retaliar alvos terroristas e você atacar, como o Hamas faz, alvos civis dentro do Estado de Israel. Marcos, aproveitando, você qualifica esse governo como controverso. Durante essa nossa cobertura, várias análises foram feitas nesse mesmo sentido, de que há uma cisão política nesse momento em Israel, uma fragilidade política. Esse ataque une o país? Eu acho que qualquer situação adversa, ela vai unir o país. O país, Israel, é unido. Israel está discutindo. Existem cenas de manifestantes pró e contra-governos se encontrando, se abraçando. Veja, uma opinião política não significa que o país não está unido. Ele pode ter divergências políticas, mas nesse momento, quando o fato em questão é a soberania de Israel, é a segurança de Israel, todo o país está unido em prol dessa segurança. Marcos, também um pouco do seu relato pessoal. Você tem familiares em território israelense, o que você consegue trazer para a gente também de quem está no território israelense nesse momento? Como é que está esse contato com os familiares, com amigos que estão por lá? Eu tenho familiares, tenho muitos amigos conhecidos no território israelense. O problema é assim, o que a gente conseguiu falar ainda é muito, aconteceu tudo há muito pouco tempo. Nem eles têm, nem o governo ainda tem todos os detalhes do que aconteceu. Existem brasileiros que são vítimas, quantas vítimas exatamente. Infelizmente, com o passar do tempo, nós vamos ter mais vítimas aparecendo. Sabemos que o Hamas sequestrou cidadões também de Israel que levaram para a faixa de Gaza, mas é muito triste. Eu já mandei mensagens de apoio também a essas pessoas conhecidos nossos que moram na região do sul, que é uma das regiões mais afetadas por esses ataques, que foi realmente a região que foi o local principal desses ataques agora nessa batalha de hoje. Marcos Nobel, ele é presidente da Federação Israelita no Brasil, aqui conosco. Só para a gente encerrar, Marcos, como é que a Federação consegue dar um suporte também nesse momento para aqueles que estão no Brasil com familiares e amigos por lá e também os brasileiros que também estão em contato com a Federação? Sim, eu sou presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Nós somos uma federada aqui que respondemos à Confederação Nacional Israelita Brasileira, presidida pelo Cláudio Lothenberg. Nós damos todo esse suporte, nós temos contato direto com o consulado aqui em São Paulo, com entidades para fazer justamente trazer essas informações, dar o apoio à comunidade aqui em São Paulo e também dar o apoio à Israel, mostrando que a comunidade judaica de São Paulo tem o apoio incondicional à soberania do Estado de Israel. Marcos, mais uma vez, obrigada por dispor de um tempo aí na sua agenda, num dia extremamente delicado, nem território israelense. Mais uma vez, obrigada e até uma próxima. Eu agradeço a participação e estou à disposição. Bom dia.